Viciado nas drogas, ela acompanhando o apóstolo pela televisão, clamou o Deus do apóstolo, hoje ele está curado. Bispo, qual o seu nome querida? Meu nome é Sebastiana. Sebastiana, você mora onde Sebastiana? No Tocantins. Você é do Tocantins? Três dias de viagem. Você veio de longe, hein? Foi. Três dias de viagem? Três dias. Meu Deus. E o filho foi abençoado? O filho foi. É. O pastorzinho me deu um abraço, deixa eu subir aí, queria dar um abraço no apóstolo. É, daqui a pouquinho, né? Vamos contar o milagre primeiro, seu filho foi liberto, né? Foi liberto, bispo, do céu. Ele tinha um vício? Tinha vício, ele fumava a maconha, aí eu orando, acompanhando com a aguinha, eu digo, meu Deus, o Deus que está na vida desse homem, que cura o meu filho. Do apóstolo. Eu não estava mais aguentando, sabe? Muito sofrimento, né? É muito, muito, muito. Foram quantos anos de sofrimento? Foram 15 anos. 15 anos? É. 15 anos, eu espero para dar esse testemunho, eu já estou de passagem com o prazo, eu vou me embora amanhã. E o filho tinha o vício das drogas? Tinha, tinha. Dava muito trabalho, né? Muito. A senhora sofreu muito? Muito. Mas clamando a Deus, orando junto com o apóstolo, intercedendo pelo filho, e hoje como é que ele está? Está bem, bispo. Está curado? Curado, liberto, trabalhando. Disse, mãe, não precisa mais se preocupar comigo, que eu sou outra pessoa. É? Outro homem. Outro homem. Qual o nome dele? Abraão. Abraão? É, ele mora na cidade de Bacabal. Ah, esse nome é abençoado, hein? É. Ali a foto do Abraão, ó. Ali a foto do Abraão, curado, liberto das drogas. Jesus transformou a vida dele, né, querida? Transformou, bispo. É. Transformou. E a senhora hoje chora de alegria, né? De alegria. A gente que passa por isso, só Deus que sabe o que a gente sofre. Eu até me seguro para não chorar, mas não tem jeito, sabe? Porque a alegria é tão grande, meu Deus. Vale a pena, né, querida, cada lágrima, né? Vale a pena, vale a pena a gente vir aqui, meu Deus. Eu fui curada também, pastorzinha, aqui. Sim. O meu corpo doía inteiro, meus irmãozinhos deram o derramo. Sou mais novo do que eu e eu sou mais velha. Eu tenho 62 anos. Aí, quando eu pisei aqui, Senhor, eu não estou sentindo mais dor nenhuma no corpo, sabe? Pisou aqui e foi curada? Isso. Aqui tem a unção de Deus, né? Ave Maria, pastor, eu assisto pela televisão. Até coceiro no corpo que eu tinha, eu peguei a água e me boiei e acabou. Sumiu tudo? Tudo. Ué, a senhora tem muitos milagres, né, na sua vida. Muito, muito. Eu não sei que igreja é essa. Eu me apaixonei, sabe? É? Eu me apaixonei demais. Quem se apaixonou por essa igreja também, igreja? Ela falou que igreja é essa. Me apaixonei por essa igreja. É a igreja de Deus, né? De Cristo. É a obra de Deus, né, querida? Eu oro. Eu oro pelo Valdomiro. Eu oro pela equipe de pastor dele. Isso. Todo dia, pai, que Deus dê muitos anos de vida, o pastor e os vivos também. A senhora está feliz? Muito, muito. Essa obra é importante na sua vida? Muito importante, pastorzinho. Eu vou embora amanhã, mas tem a televisão para me assistir vocês, sabe? E vai embora abençoada. Mais ainda. Glória a Deus, eu recebo, meu pai. Quem fez essa obra na sua vida e na vida do seu filho? Jesus Cristo. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Glorifique, igreja. Bem forte o nome de Jesus. Vem aqui, dá um abraço. Dois meses. A vida é precisada. Orando com o nosso apóstolo, Luiz Juan. Deixa eu dar um abraço aqui na nossa irmã lá de Tocantins. Está aí, ó. Três dias de viagem. Está aqui o filhão, ó. Está abençoado, né? Glória a Deus. Dá um abraço aqui, querida. Fica por aqui, tá? Você quer dar um abraço no apóstolo? Vem de longe, né? Fica por aqui, ó. Ele vai te dar um abraço. Tá bom? Toma aqui a toalhinha. Deus abençoe mais e mais. Parabéns. Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe mais e mais.